Já faz tempo que procuro a resposta, mas tá foda Não consigo acompanhar muito o cara, andar na moda Saca, só não uso Nike, uso um boot da rainha Meu boneco custou 10 pontos, não é desses de telinha As meninas que eu converso, só me chamam de amigo Mesmo tendo meu estilo, não querem ficar comigo Deve ser porque não uso, dessas luna Juliette Nem anel de prata bala, e que os playboy tem tipo 7 Parece que não me enxergam, como um zero à esquerda Eu queria ter dinheiro, pra comprar na cavaleira Pouca respeita que eu uso, acho que nem são de marca Só por isso que nas festas, ninguém quer me pôr nas barcas Sinto que passam vergonha, quando saio junto deles Sempre sai fim de semana, mas eu não Só dá as vezes, poxa até que gostaria Mas minha grana é contada, se não já tava de carro Tinha várias namoradas, mas no trampo que eu tô Mal dá pra ajudar coroa, 300 reais por mês Só pra não ficar à toa, é assim que sobrevive Mais um jovem no Brasil, sem pai pra dar conselho Pensamento vai a mil, acho que preciso mais Do que sei que necessito ser igual ou desigual Me iludindo no perigo, fácil é o meio difícil De somar subtraindo, resultando a consciência De não possuir juízo Acho que preciso mais do que sei que necessito Ser igual ou desigual Me iludindo no perigo, fácil é o meio difícil De somar subtraindo, resultando a consciência De não possuir juízo Essa vida é passada, faz um ano que larguei Deixei de ser bom rapaz, e pro crime eu entrei Quem me colocou na fita foi um dos meus camarada Comecei no novo trampo, vigiando a quebrada De cima de uma laje, acompanho o movimento Se eu filmar as viaturas, passo o rádio lá pro beco Na minha segunda noite, me fizeram um convite pra me...